Oi galerinha, hoje aqui no nosso Hora de Brincar, banda Backstage, os meninos arrebentam, são feras e você não pode perder, hein? Vou preparar uma música super especial pra você entrar em casa, certinho? Oi, pessoal! Só eu tô falando aqui, tá vendo? Essa turma aqui super animada, você só vai ver no Hora de Brincar, tá? Aqui na Rede Unida, beijão, até lá!